Olá, bebê-eres! Lida Bloquinho? Lida de Bloquinho, bebê! A gente tá se arrumando aqui, que a gente vai pro Bloquinho Casa Comigo hoje. Inclusive, quem estiver lá, véi, é nóis, tamo junto, pode vir, a gente dá um abraço, a gente zoa junto, fechou? E eu tô pensando em passar uns glitter aqui pra caracterizar. Hã? Você se defilou? É lógico, cara. Eu tô na peloda. Ó quem chegou aqui hoje, veio só pra passar o carnaval aqui. E passar glitter na cara, que é você, meu amor. Brilho, eu sou maravilhosa, com glitter ou sem glitter, você não ofusca o meu brilho. Túlio, estamos de ctrl-c e ctrl-v. É, mas a diferença é que você tem... Ah, você tá com um bigodinho igual o meu. Sim, com um bigodinho fino, hein? Essa música, quando tocar, vai ser minha. Agora somos gêmeos. Você tá com um poque. Você é a poque. As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Já pegou o passeio, já? Joga pro lado, joga pra trás. Tem que fazer a mãozinha, joga pra lá. Poc é a consolação que... E aí, você tá mais maquiada que eu hoje. Cuidado! E aí, Túlio, eu tô só a cara agora, mano. Chega aí, chega aí, chega aí. Ó, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Pega, pega, bebê. Mas hoje não vai mais. Tô cheio de grito de amor. Tá ótimo. Ó, o mais feio do Bambam. Vem aqui, Arthur, nojento. Desembalou? Deixa eu ver. Como de azul. Assim na hora. Tô cheio de grito de amor. É nóis, dô. Bom dia, domingão. E nós tá como? Acordar desde sete, sete e meia da manhã. É porque, tipo assim, pra mim é indiferente, né? O povo fala, véi, vai acordar cedo num domingo. Mas eu acordo tarde todo dia, quase. Agora eu tenho que falar. Eu nem sabia que o sol, ele entrava um pouco pra varanda aqui de casa. Porque eu nunca tô aqui pra ver. Agora eu vou falar. Primeiro, eu preciso cortar esse cabelo. Vou raspar na zero, eu não quero nem saber. Segundo, preciso tirar a barba só do ladinho, só. E que a barbicha de bode é feia, é feia, véi. Mas ao mesmo tempo é bonito. O que é isso, mano? Faiu a voz aqui, tá ligado? Otária. Vou escovar meus dentes, eu posso? Ai... Ah, nem respeito, né, ó. Bebeu um capuz. Tchau. 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 Música A gente vem pro mundo pra passar vergonha, né?